A gente vai pra livro, filme e mulher que você admira. Tá, o livro, Fabi, eu comecei a ler, eu tinha lido já no passado trechos, e aí, por causa do ensaio do Instituto, eu voltei a ler o Capitalismo Consciente, que é um livro que hoje já é um pouco mais antigo, mas acho que ele é muito atual, e ele tem muito a ver com o ESG, que é a palavra do momento, acho que no mundo corporativo, que acho que já era fora do Brasil há mais um tempo, e acho que a pandemia acelerou isso muito no Brasil. E acho que o ESG tem muito a ver com o capitalismo do stakeholder, que a gente fala, que é de fato você olhar pra todos os stakeholders, isso inclui o meio ambiente como um stakeholder, inclui as comunidades que você tem inserido, como devolver, como fazer um trabalho sério para elas e junto com elas. Então, o Capitalismo Consciente te faz olhar muito pra isso, eu comecei a ler justamente por causa dessa viagem que eu ia fazer, e pra mim, acho que é um livro que vale a pena, gente, acho que as empresas estão se reinventando, e acho que de fato elas são uma peça fundamental em tudo, assim, se você olha as questões sociais, as questões ambientais, se a gente avançar isso, e acho que é o que está acontecendo nas agendas da empresa, a gente ganha muita velocidade pra isso no mundo, assim, é o exemplo que eu dei, assim, eu vi claramente o que a geração de emprego e renda fez pelo sertão, tá fazendo, acho que é um longo caminho, mas assim, as cidades que já têm essas oficinas de costura funcionando, e assim, é impressionante, Fabio, porque eles, na hora que você começa, assim, teve um caso, assim, de um dono de oficina que no primeiro mês ele não sabia o que era faturamento e lucro, então ele, com faturamento ele comprou uma Hilux, mas acontece esse tipo de coisa, e o Sebrae tem um trabalho maravilhoso que chama Encadeamento Produtivo, que é justamente treinar esses empreendedores, porque as pessoas têm uma veia empreendedora, mas não têm treinamento de gestão de pessoas, gestão financeira, a própria gestão de processo produtivo, então eu acho que na hora que você começa a inserir essas pessoas numa dinâmica econômica mesmo, de fornecer pra uma grande empresa, você vai elevando as réguas e aquela sociedade inteira tá evoluindo com aquilo, sabe? Então eu acho que, assim, de livro, dei mil votos, mas eu acho que o capitalismo consciente, pra quem tem interesse nesse assunto de ESG, que acho que é um assunto super relevante, ele, pra mim, é um grande primeiro passo, sabe? Primeiro passo não, é um grande passo, né? Falaria esse, de livro. E o ESG, o ESG, nada mais é, agora não banalizando o termo que ele é fundamental, mas o setor dois e meio, né? As mulheres positivas, então são pessoas que transformam através dos seus trabalhos, pra poder devolver socialmente, economicamente, ambientalmente. Filme. Então eu sou uma pessoa que não assisto filme, gente, eu juro, eu não assisto, eu não, nem na época da maternidade que eu tava lá, eu não assisti. É, eu acho que eu fiz um pouco uma opção de ler, sabe? Eu não consegui encaixar na minha vida, eu gosto de ler, vou falar outro livro. É, vou falar um livro mais pessoal, que é um livro que até, meio bobo, mas eu vou falar, até fiquei pensando se eu teria vergonha de falar ou não, mas eu vou falar que é o Clube das 5 da Manhã, porque ele não é super bem escrito, não é isso, não sei se o original é, tá? Eu li a versão em português, mas eu acho que eu consegui, tenho conseguido ter uma vida produtiva, porque eu acordo muito cedo. 5 também? A 5 não, eu já acordei a 5, tá? Antes da pandemia eu tava, agora eu tô acordando uma 6 e pouco, né? Mas eu gostaria de voltar, porque faz muita diferença, Fabi, acho que assim, nessa coisa a gente dá conta, e de fazer coisas logo cedo que acorda coisas importantes, tudo assim. Pra mim foi um livro que na época que eu li, assim, eu não parava de falar sobre ele pra todo mundo, porque ele foi super transformador pra mim, eu acho que assim, quem, a gente tá sempre, né, tendo essas discussões, como ser mais produtivo e tal, e ele me ajudou demais, então acho que é uma boa dica, acho que vale a leitura, assim. Vou ler, nunca, também que nunca tinham me falado sobre esse livro? Ele é, ele é, ele tem um, ele ajudou, de verdade, ele me ajudou demais. Mulher? Mulher? É, muitas, muitas mulheres, acho que cada vez mais mulheres inspiradoras, mas nessa, esse ano de pandemia eu acabei fazendo uma transição grande de carreira, né, então eu tava numa cadeira executiva de marketing, e eu comecei a me interessar por esse assunto de governança, e eu tive a chance, assim, foi uma grande oportunidade na minha vida de fazer coaching com uma mulher incrível, chamada Cidinha Fonseca, que foi uma grande executiva, inclusive do Pão de Açúcar, por muito tempo, e hoje ela tá no Conselho da Riachuela, ela tá em cinco conselhos diferentes, e ela é uma mulher que tem pouquíssimo tempo, e ela aceitou fazer o meu coaching, e assim, eu, eu acho que, eu fiquei pensando assim, foi talvez a mulher que mais impactou, meu 2020, assim, como ano de pandemia, de eu fazer essa opção de mudar de carreira, uma transição de carreira, nunca é fácil, assim, ainda mais que eu amava muito o que eu fazia, mas eu entendi que tava na hora de dar um primeiro passo, mas foi muito pelas conversas que eu tive com ela, e nessa jornada de governança, eu me interessei muito por essa história de mulheres em cargos de conselho, a gente sabe que são poucas, que essa discussão tá super em alta, que é muito importante, acho que a diversidade, de fato, agrega demais em todos os ambientes, inclusive em conselho, traz discussões diferentes, né, as pessoas, muda a dinâmica, você ter diversidade, de fato, é uma coisa inteligente, de fato, muda a dinâmica, e acho que a gente tem muito a avançar, acho que mulher está uma pauta forte, a Cidinha é uma mulher que me inspira demais, e eu também tive chances, acho que nessa jornada, de um dia querer estar num conselho, ainda não tô, mas tô me preparando, hoje eu sou secretária de governança da Riachuelo, entre outras coisas, então eu participo de todas as reuniões de comitês e conselhos, muito porque eu queria estar lá, mas eu queria estar lá da forma certa, assim, ouvindo, eu faço as atas, eu faço as pautas, eu sou uma secretária virginiana, fico deixando todo mundo louco, ah, então tal, eu tenho que entregar tal coisa, tal dia, tal, mas assim, é um fato, é um jeito de eu estar lá de verdade, não queria estar lá de ouvinte, eu queria estar lá ajudando no processo, e acho que é o que eu tô fazendo, mas eu tive a chance de conversar com muitas mulheres que estão em conselho hoje, sabe, esse ano, ano passado, e tem muita mulher bacana, muito inspiradora, e acho que os conselhos têm mais é que abrir cada vez mais porta pra essas mulheres, e pra diversidade em geral, porque eu tô vendo a diferença que isso faz.